A independência está sendo revitalizada, é importante, mas o patrimônio histórico de São Leopoldo, em outras regiões próximas, inclusive a independência, estão abandonadas. A praça, aqui a Praça Tiradentes, que você está vendo as imagens aí, está abandonada. O prédio que atrás, esse prédio que foi da prefeitura lá atrás, que era da prefeitura antiga, em que Getúlio Vargas pisou aqui, o estado que está esse prédio, ninguém faz nada pelo patrimônio histórico da cidade. Porque nós não temos um secretário de cultura, e não temos prefeito também. Bom, eu estou aqui na frente do partido que envergonha a memória de Brizola. Aqui na praça, onde tem o busto de Getúlio Vargas, que hoje, a filial do PT aqui da frente, eu acho que também tem tanto desprezo, que mostra o desprezo pelo despreparo e pelo descuido desse espaço público. Eu como trabalhista, getulista, varguista, né, janguista, e pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento, quando eu passo aqui, eu só tenho tristeza.